Arruba a sua vida, arruba a sua vida Eu sei que tem gente jogando que tá com vontade de vir aqui pra estar com vergonha É você e Deus agora Não perca a oportunidade Eu vim de calminhar que eu mudei pra cá pra trazer uma palavra pra sua vida Que não volte pra cá do mesmo jeito Amado Deus, aqui são as famílias do Pai Sentiram a sua mensagem, foram impactadas Eu tenho certeza que, independente da situação que cada um entrou aqui Eles querem recomeçar Eles não querem deixar mais pra lá Eles querem mudar a história da vida deles Santo Deus, entra com provisão nesse casamento Entra com milagre dessa família Em nome de Jesus, eu lhe peço, meu Pai Consegue a história de cada um Que eles possam renunciar ao pecado, ao orgulho, ao egoísmo, ao ódio, ao rancor O desprezo Que eles possam ganhar pro seu concho, um presente de Deus pra vida deles Que eles possam sentir que a casa deles é o meu dia do céu Que eles possam, Pai, viver os propósitos dentro dessa terra Em nome de Jesus, meu Pai, visita a casa de cada um agora Que não existe mentiras, drogas, construção Espírito de separação Que é o meu dia agora Se existe algum espírito imundo, nosso bem agora pode se manifestar Em nome de Jesus Eu não aceito as trevas Que a minha ajuda é a nossa história Eu não aceito os pecados Que a minha ajuda é a nossa bênção Abençoe esse homem, meu Pai Nessa oportunidade pra esse homem Que ele seja o provedor Que ele seja o provedor da família dele Que ele seja sendo todos os filhos dele Abençoe essa mulher, santo Deus Que ela seja sábia Que ela sabe que tem que ficar a casa dela Que ela seja inteligente Saber falar na hora certa Escutar na hora certa Abençoe os filhos, meu Pai Que dê as provas da vida dos nossos filhos A construção da vida dos nossos filhos Que nossos filhos possam tirar os melhores olhos Da escola, da faculdade Que nossos filhos vão ter os melhores empregos Que nossos filhos vão ter os melhores esposa Que nossos filhos vão ter os melhores amigos Ainda vamos declarar Que eu e minha casa servimos ao Senhor Mas vamos declarar que minha casa servimos ao Senhor Em nome de Jesus, Pai Olha que se for sentar pra casa deles Que eles possam sentir a Tua glória Senhor infestar na casa deles Que eles possam sentir o Espírito Santo Que está na casa deles Que eles possam voltar pra casa feliz Por mais sentarias que estejam na casa deles hoje Que eles possam voltar pra casa Com a gente, Deus a Deus E dizendo Valeu, Almeida Valeu, Almeida Valeu, Almeida Vim progresso Valeu, Almeida 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 E na frente também Meu Pai No nome de Jesus Todos nós somos uma família do reino de Deus Obrigado, Almeida Por esses três dias Aqui nesse congresso Peço nenhum impossível Pai, que ele vai voltar pra casa Glorificando o seu nome Amando mais a minha família Amando mais a minha família Amando mais a minha família Amo em sonho, meu Pai Estão nas finanças Estão nos sonhos Estão na saúde Estão na vida Para o amor da tua glória Amo em sonho Você é homem Você é mulher Você é marido Você é esposa Amo em sonho Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Faça assim com a causa dos bons agora Olhe pra ela Olhe os crentes Amam ao teu sonho Recebe Não é só você E se você quer uma casa Um carro Uma casa milha Um ministério Dos filhos Que assim E se você quer uma lounguación Recebe o teu sonho 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 O que é que você quer Por lá O pai É a mulher da sua esposa O meu raro Vamos ao minha família Vamos ao meu ministério Abençoe a minha vida Minha saúde Abençoe a meu pai O que é que você quer E o Senhor está aprendendo nossos sonhos Estamos apresentando a nossa causa apresentando nossos projetos eu tenho certeza que todos os que exercem da gente quando a palavra militar não volta vazia eu tenho certeza que vai voltar com o salto praça com o poder, com o amor com o misericórdia e nossa filha apresentando a ti, meu pai, cada sonho é um projeto para o desejo quando eu sinto, nós apresentando a ti agora eu tenho certeza que eu acredito que todos darão a vitória todos darão o testemunho da vida deles com o estado de desacrado, com a gente cantando a Deus, com o bondo a Deus apresentando a ti, meu pai, a nossa história sonho de encabertá-los sonho de vão buscá-los sonho de muitas vezes esquecê-los apresentando a ti, pai apresentando a ti, pai apresentando a ti, pai que os anjos estejam podendo cada sonho que está aqui cada sonho que está aqui, cada sonho que está aqui meu Deus em nome de Jesus que é a casa, que é a palavra chulhada oh Deus oh Deus oh Deus oh Deus meu Deus que é a casa que é o povo que é o testemunho de vitória de vitória de vitória de vitória de vitória de vitória em nome de Jesus Deus atenção em cada um de vocês que Deus guarde cada um de vocês que vocês que não venha a final de ano da vida de vocês eu espero todos vocês que o culto não encontre de casais porque aqui foi bom e vai chegar lá não vai ser melhor ainda se sair já tem um tempo melhor de comunhão nós vamos conversar mais ainda eu abençoe todos vocês eu deixo o coração amém glória a Deus e a paz aplausos 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 aplausos